Mais a pouco, Paris. Perfeita, Luís. E se encerrou, e se encerrou, e se encerrou. Eu me enloui e me enloui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é o que é o que é o que é o que é? Me não consegua Perderam 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 Amém. 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 Amém.